Fala, tropa! Já fez sua fézinha? Ainda não? Então corre pra KTO, cupom Charla com 20% de bônus no primeiro depósito. Vrau! Um jogador que na época me chamou a atenção muito e depois estourou o problema fantasticamente e só não teve uma carreira mais brilhante por causa das lesões, né? Que era o centro-médio, Fernando Redondo. Ô, bora! Filho dele tá jogando agora, né? Tá. Ele joga no Argentino Júnior. O Fernando Redondo jogava de futebol. Clássico demais. A elegância dele jogando de futebol era absurda. Era daquela seleção. É o melhor volante que eu vi jogar. É, então, Redondo. Ele foi no Real Madrid. É. Ele foi o cão também nesse patamar, assim, né? É. Aquele volante meia, volante dez, né? É. O Redondo, pô, se não fosse o joelho dele e tivesse a carreira mais constante. E teve uma atitude bonita, não sei se foi no Real Madrid ou no Milan, em que ele se... Foi contratado, jogou seis meses, tal, se fosse assim. Teve um problema no joelho de ficar um ano sem jogar. Isso não é nada. Não me pago. É. Não me pago porque... É. Eu não vou jogar um ano, eu não vou receber salário. É. Sem dar o retorno pro clube. Isso daí. A postura do jogador. Se eu não me engano, o nome do filho dele é Federico Redondo. Jogou na seleção da Argentina Sub-20. Tá no Argentino Júnior e jogou contra o Fluminense na Libertadores. E tem uma galera de olho, né? É bom jogador também. Já, já. O volante também não se compara ao pai, mas é um jogador que tem uma elegância saída. É, o problema desses filhos de grandes jogadores é a comparação. É isso. A comparação é cruel, né? É. Tem o Tchurran na seleção na França. Tem alguns aí. Tem o filho do Tchurran. Tem o filho do Simeone. Filho do Simeone. É, na Itália, mas... Não, na... Tava na Itália. É, joga na Itália. Agora, meu filho aqui, não sei onde ele tá agora. É. Mas também não se compara. Não. O Simeone jogava muito. Batia. Então. Nossa. Simeone e Kili Gonzalez. É isso aí. Não, mas... Olha, eu acho que teve um jogo da seleção brasileira Edmundo contra Simeone. Não, teve um jogo da seleção. Isso que ele me contou foi o Ricardo Rocha. Que é o seguinte, o Simeone tava batendo, mas batendo como nunca, né? E aí o Dunga se viu e disse assim, eu vou quebrar ele ao meio. Eu vou partir esse cara ao meio e vou tirar ele do campo. E o Ricardo Rocha se viu e disse assim, Dunga, deixa assim. Se ele sair, entra o Mancuso. Mancuso. Não mexe. Tinha um escalado pra ver. Não mexe. Tinha um escalado pra ver que não sei se veio ou não. É o Dinho, né? Dinho. É dessa linha de futebol. Exato. O Dinho, eu optei o jogo dele. Então. São Paulo, 92, 93. São Paulo. O campeão do mundo. É. Era o Pintado, Dinho, Raí. Pô, esse meio... Os fulantes ali. Mas era pra segurar, porque lá na frente também, amigo. É. Tinha que segurar ali atrás, porque na frente era Raí, Miller, Ciro. O Careca, peguei no início da carreira também. Os menudos, né? É. Os menudos do Cilinho. Peguei essa época. Eu ia perguntar de lances que ele viu do campo. Vai, vai, lances. Que você não esquece. Só um golaço. Que você viu de dentro do campo, assim. Alguma coisa. Se tivesse me pedido, falado antes do programa, pra pensar, agora na hora, assim.